A gente está aqui com o Gustavo Barabara, Web Celebrity. Eu comecei com o TK90X, depois eu passei para um Hotbit, usei um Hotbit durante dois anos e eu começava a fazer programas. Um rapazinho Basic, que entrava no Basic, que fazia a listagem 10 CLS. O clássico 10 CLS é a revistinha de 10. Eu lia muito micro-sistemas e... Eu lia muito micro-sistemas e até que eu estava falando com vocês ali dentro, eu cheguei com dois joguinhos meus foram publicados no micro-sistema. No final da micro-sistema tinha jogos em duas linhas, jogos em dez linhas. Eu fiz uns dez jogos, umas duas em casa. Mas o jogo começou assim mesmo? Não, não tinha! Tem que ser um quadrado, era um quadrado se dirigir na tela. Você tinha que fazer em dez linhas, no máximo. Você tinha que fazer um jogo em dez linhas. Então as minhas linhas eram tudo. Um comando, dois pontos, um comando, dois pontos, eu tinha que fazer em dez. Então numa mesma linha tinha que... É que eu ainda tenho uma em casa. Eu estava funcionando, eu estava falando até com o Ricardo, os organizadores do evento. Eu ia trazer o meu. Aí ele falou, não, tu é Hotbit? Desferda o meu mesmo. Eu falei, não, eu tenho Hotbit. Não, não, Hotbit eu tenho uns três. Aí eu disse, ah, é errado. É isso que eu ia te perguntar, cara. Agora eu te perguntar, você está bem no MSX, não? É, eu tenho Hotbit. Eu tenho um TK90X. Assim, uso não. Eu uso tanto quanto eu no Super Nintendo. Eu ligo para dar uma computadorzinha. Eu tenho um Atari funcionando. Eu tenho um Odyssey funcionando. Eu tenho um Odyssey funcionando. Eu tenho um Odyssey que ele não dá vídeo. Ele não dá somada para vídeo funcionando. Eu vou servê-lo, tecladinho. Então tudo. Entendeu? Não, não. Eu gosto de usar o meu computador. Lá em casa é complicado. É assim, eu quando me casei, eu levei tudo. E quando me separei, eu trouxe muito bom. Eu acho que foi... Eu acho que eu curti o... Pão, frete, só disso. E que tipo de equipamento... Não pode dizer Jurássico, porque... Clássico. Clássico. E tipo de equipamento Jurássico que você utiliza, assim, cara? Além desses que você já falou? Que é um telefone de violão? Não. Olha, eu uso muito zip drive. É mesmo? Tem um zip drive aí. Sem megas. Sem megas. Aquele antigo, antigão. Que dava um clique da morte. Lembra disso? Fazia um clique. Eu tenho e ainda uso. É mesmo? Ainda uso. Não como disquete. Porque assim, disquete já era. Não, disquete não. Então, eu tenho um disquete. Que eu ainda uso. Não como disquete. Para dar aula. Tem um de oito polegadas. É uma caixa. Tem uma caixa virgem. Uma caixa lacrada de oito polegadas aí. Aquele que valeu. Oito polegadas. Não, oito polegadas. Aquele grandão. Se for o quarto ou não. Eu tenho uma selada. Eu comprei no Mercado Livre. Então, isso eu comprei no eBay. Isso eu comprei no eBay. Eu comprei uma caixa selada. Aquele plástico que estava guardado. É que nem um bonequinho de Star Wars. Tá né? Tá né? Eu tenho a caixa do dinheiro polegadas. Eu tenho uma em casa ainda, cara. Não tem a ver muito com a minha assistida. Não tem nada a ver com a minha assistida. Mas eu tenho ainda os disquetes originais de DOS 622 e Windows 311, cara. Eu costumo dizer que eu vou guardar aquilo até 2014. Eu tenho 3.0. Eu tenho o 3.0 original. E eu tenho o primeiro disquete do WORX. Que a Microsoft lançou com um editor de 3 planilha eletrônica. Para concorrer com LOX 1, 2, 3 e um cartaceiro. Eu pego isso também. E eu guardo. Não sei se funciona. E vim cá. Tu sem saudade dessa época, assim, cara. Onde a gente usava... No caso do Hotbit que você tem gravador... Até lá. A gente chama de... É... Informático Black. Exatamente. Exatamente. O meu gravador do Hotbit... Eu não tinha o gravador. Eu não tinha dinheiro para comprar. Meu pai não tinha dinheiro para comprar ele agora. Então eu usava um gravador normal. Com uma gambiarra, né? Para ligar. E eu não... Eu não desliguei. Eu não sabia que podia cortar o... O... O alto-falante. Então quando você dava play, ficava aquele barulhinho. No modem e tal. E ele carregou de novo. Coisa clássica. É... A gente estava falando agora... A gente estava falando agora... A gente estava falando agora com o... O rapaz também, não é? Não é? Eu estava falando que tem CD, cara. O pessoal coloca CD, né? Nesses... É, mas assim... Mas não é a leitura do CD... É da... Do arquivo... Ou mais... Então o áudio você tem. Esse é o gravador que tem no... É assim que você... Então... Mas é isso que vocês falaram. Eu dava play. Assim... Na hora de carregar o meu programa. Eu dava load. Eu dava play. Ficava esperando o barulhinho. Quando ele terminava, eu dava download. Era louco, cara. É o que eles fazem no CD hoje. Eles gravam em Waves. Ficava 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 em Waves. Tem algum tipo de... Equipamento desse, assim... Cê acha que tem um tipo de... Interessante... Cara, é só se você gostar muito. Tô vendo. Semana que vem eu tô indo pra Google. Tô indo na Google. Mulheres... Automóvel. Mulheres... Yacht. Mulheres... Mulheres... Eu, o Ricardo, o pessoal da organização do MSG, Pra... A Globo... Logo eles... Começou a divulgação. A divulgação eu comecei a fazer no meu site. O meu Ricardo é... Ele é o pessoal do meu site. Ele é o responsável pelo MSG. O pessoal da Globo entrou em contato com a gente. Falou assim... A gente quer juntar 6 jovens. E botar eles pra utilizar a MSG. Botar eles pra utilizar tecnologinhas antigas. E a gente vai entrar com a parte do MSG. E eu nunca fiz isso. Eu já levei pra minha sala de aula e os caras dizem... Não, sacanagem. Vamos mostrar esse nome. E aí eu guardava. Não tem que querer. Não quer... Porque é só olhar. Eles olhavam e tal. Não tem que poder olhar. Mas por usar ninguém. E a Globo tá querendo fazer isso. E vai sair no dia 1, acho que semana que vem. O Thiago... Do lado do site. Também vai fazer o meu site. Ele tem uma MSG rodando servidor... Minutes, né cara? Minutes. Sim. Eu vou tentar colocar essa aula puxa também. Ele até falou... Porra, já vou levar isso pra lá. Cara, ele tá pegando... Não pode até. Vem destruição. Tô. Tô. Tem um cara ali dentro. Acabou de chegar no seu nome dele. Já tinha conhecido no último evento. Que ele tá colocando 6 processadores de vídeo dentro do MSG. Ele tá ligando o equipamento lá dentro agora. Depois vocês tiverem olhar... Eles tem um sintetizador de áudio. E ele disse pra fazer o MSG rodar gráficos muito bons. Não do que a gente tem hoje. Mas muito mais grande do que a gente tá vendo lá dentro. E Caio, pra fechar, o que você acha desses eventos de tecnologia? Cara, o que você acha assim no desenvolvimento dessa realidade? O que a galera tá fazendo com o MSG? Botando pro alto... É isso que tem que acontecer. Por exemplo, eu tava conversando com o pessoal ali. Eles estão pensando em fazer um comodoro em São Paulo. Já falei, ó. A gente pode contar com divulgação. Não pode contar. Porque assim... A gente vê muito evento, né? Nessa última semana. Eu tô na última semana direto. Vim de Curitiba. Tô chegando ontem. Acho que é ontem de noite em Porto Alegre. São eventos assim... Eventos grandes. Mas assim... Tecnologia, webdesign, né? O STED tá começando hoje. Como tá começando a MSG. Eu participei do e-mail marketing ontem. E tô vindo pro STED hoje. É... Tem o STED hoje. Eu me deixei de vir pro STED pra vir pra cá. Então assim... Eu gosto desse tipo de evento. Você vê. Bem pequenininho. Não é comum o STED. A gente tomou um SUSG. A gente achou que era uma coisa maior. Então a gente tava saindo. É... Mas é menor também que dá pra todo mundo. Vai ter papo, né? Tá. Todo mundo se conhece. Não. Tu vê ali... O pessoal chega e fala... Não sei o quê. E muita gente que tá chegando querendo comprar de computador. Não sei o que. Quase vendi o meu. Mas eu não consigo. É... Lemos ali 500 pontos. 700 pontos. 300 pontos. Aquele japonês ali no canto. Você chegou a ver? O que tem um japonês? O cara tava vendo. Ele falou assim... Não vendo. Só se vende 2 mil. 2 mil vai comprar um... Um computador novo. Um detalhe. O que cara? Pô, cara. Show de bola. Tinha que acontecer. Não. É que agradeço. Pô, vale a mensagem. Parada. Tem presente tanto. Esse lá no... Na Campus Party. Mas... Aquilo é um evento gigante. A gente tem que falar que o carnaval tem que... O carnaval dos nerds, né? Cara. E esse ano agora tu vai participar do Boniche. O Bench correu ano passado. Não corri, cara. Não tava... Não, não tô correndo. Não, não tô correndo. Eu tava escrevendo o Trono do Almeida. Tava escrevendo o Trono do Almeida. Só um montante de matéria, meu negócio. Eu falei... Eu tô mostrando... Não, eu vou. Eu vou.